Vai chegando o final do ano e a cabeça começa a fazer aquela retrospectiva inconsciente, quer a gente queira ou não. Aonde nós acertamos, nós celebramos, nos alegramos com os resultados. Aonde a gente erra, a gente se perdoa, porque é necessário. E tentamos melhorar, porque é isso que todo mundo busca. Melhoria. Melhoria, evolução, melhorar de emprego. Isso é o que se entende por qualidade. Melhorar a quantidade de tempo que você passa com a sua família. Isso significa tradição. Melhorar de vida. Vem que pra isso, você precisa começar uma vida completamente nova. Pra isso, exige-se confiança, qualidade, tradição e confiança. Esses também são os valores da Toledo Advogados Associados. Você sonha e nós te ajudamos a chegar lá. Pra saber como, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo. E nós te explicamos. Feliz vida nova. Toledo Advogados Associados. Toledo Advogados Associados.